O Benfica vai continuando a preparar o regresso à competição e procura estar pronto para os próximos desafios num dia em que tivemos aqui um rumor bastante inesperado. Vamos falar um pouco sobre o futebol, o mercado e as modalidades. Portanto, fique atento. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. O Benfica continua a preparar o regresso à competição. Ainda faltam alguns dias. O próximo jogo das águias é dia 19 deste mês, onde vai enfrentar o Pividem para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Com a paragem para seleções, Bruno Lachos conta com um grupo de trabalho com muitas ausências e tem aproveitado para analisar alguns jogadores da formação. Com esta paragem de seleções, este também é um momento importante para a estrutura benficaista começar a olhar para o futuro e analisar o que é que é preciso fazer. Desde renovações que estão a ser trabalhadas, Florentino Luiz e Austenas estão em negociação para prolongar o seu vínculo, mas também estão a ser analisados possíveis negócios para se fazer no mercado de janeiro. E começamos aqui o vídeo com um rumor bastante inesperado de acordo com a imprensa inglesa. O Benfica é um dos clubes que está atento a uma possível contratação do lateral, o Rhys James e o Chelsea, de acordo com o Football Transfers. O internacional inglês também está a ser observado pelo Barcelona. O jogador de 24 anos pode estar próximo de deixar o futebol inglês pela primeira vez na sua carreira. Jogou sempre no Chelsea, exceto uma época de empréstimo ao Wigan em 18-19. E, ao que tudo indica, o Chelsea também já se está a preparar para contratar um novo lateral direito no mercado de inverno. Eles gostam de gastar muito dinheiro, devem ter mais um mercado bastante animado. O Rhys James era visto como uma das grandes esperanças do futebol britânico. Teve uma grande temporada em 21-22. No entanto, os últimos anos têm sido decepcionantes. Desde 22-23, o jogador de 24 anos tem tido vários problemas físicos, que o têm deixado fora de competição durante muito tempo. Recentemente teve uma lesão no joelho, no qual teve que ser operado. O lateral inglês regressou nesta pré-época, onde fez 5 jogos, mas voltou a lesionar-se em agosto, desta vez na coxa. Devido aos problemas físicos, ainda não tem qualquer minuto em 24-25, mas o jogador regressou esta semana aos treinos e é esperado que volte a ser utilizado muito em breve. Contudo, e ainda de acordo com a imprensa inglesa, o Rhys James foi recomendado pela equipa América para uma saída para um país com um clima mais quente, o que poderia ajudar à sua recuperação de quaisquer problemas físicos futuros, daí o jogador estar a ser apontado ao Barcelona e ao Benfica. Mas será que realmente este negócio seria possível de fazer? Enfim, não me parece possível ao todo. Primeiro que tudo, pelo grande investimento que tinha sido feito numa eventual transferência e no avultado do salário do lateral britânico. Mas mesmo não olhando para a questão financeira, estamos a falar de um jogador que nos últimos anos tem tido vários problemas físicos, portanto seria uma aposta de grande risco. Como disse no vídeo de ontem, onde destaquei 5 compras interessantes ao Benfica no campeonato português, o link está na descrição, acredito que a estrutura encarnada pode estar atenta ao reforço da lateral direita. Mas a aposta será sempre num jogador com outro perfil, onde não faça um investimento tão elevado. O Rhys James era um tiro no escuro e completamente afastado da nossa realidade financeira. Os bons desempenhos de Álvaro Carreiras começam a levar a que surgem cada vez mais rumores de clubes interessados. Segundo o jornal espanhol Ash, o Liverpool demonstrou interesse em contar com o lateral espanhol de 21 anos. A mesma fonte adianta que a performance frente ao Atlético de Madrid impressionou bastante o técnico dos vets, Arn Slott, que procura uma alternativa a Andy Robson. Os responsáveis pelo departamento do futebol do clube de Anfield estão convencidos pelo futebol apresentado por carreiras, mas também porque entendem que pode ser uma boa opção numa perspectiva de presente e futuro. A experiência do espanhol no futebol inglês é vista como um ponto a favor por parte do Liverpool, já que a sua passagem pelo Manchester United de consistência pelo meio ao Preston North End acabaria por facilitar a adaptação em caso do eventual avanço em definitivo para a sua contratação. Real Madrid, Barcelona, Juventus e Manchester United têm vindo também a observar o lateral. Carreiras está focada em dar o máximo pelo Benfica, mas a cláusula de decisão de 50 milhões de euros não é propriamente alta. E sem surpresas, a direcção benficista não quer abrir mão de nenhum jogador importante em janeiro e não está disposta a negociar o jogo no lateral espanhol, isto depois de ter conseguido imenso dinheiro no mercado de verão. Mas Alva Carreiras não é o único jogador que o Liverpool tem estado atento no Benfica. Coquechou continua a fazer as delícias de Ancelot, treinador dos Verts, que trabalhou com o médio turco no Feyenoord durante duas temporadas. A direcção do Liverpool prepara-se para ser mais ativa no mercado após ter feito uma única contratação no início da temporada. Os dirigentes ingleses entendem que o clube precisa de caras novas. O técnico Ancelot já identificou potenciais reforços e quer ter mais opções no meio-campo e acredita que este deveria ser o grande foco do clube para o mês de janeiro. Daí que Coquechou seja um dos nomes apontados numa fase em que ele está a viver o melhor momento no Benfica com 4 golos e 3 assistências em 9 partidas oficiais. Tal como acontece com carreiras, o Benfica não tem interesse em uma saída a meio da temporada e quer continuar a contar com o Internacional Turco que já reconheceu, vive um momento muito feliz no Benfica. Ao serviço da Seleção Turca, Orkan Coquechou falou aos jornalistas e deixou bastantes elogios ao compatriota Kerem Akdukoglu que reforçou o Benfica neste mercado de verão. A vinda do Kerem é boa para nós os dois. Trata-se de um grande jogador e uma boa pessoa. Ele também é inteligente. Foi como um sentimento de seleção nacional para mim. A julgar pelo desempenho foi bom para mim também. Este ano sinto-me em casa. Acreditamos que há mais pela frente. Podemos alcançar resultados e exibições ainda melhores. Asegurou o médio de 23 anos. Casper Tengsers está a causar impacto muito positivo em Itália pelo Verona onde soma 4 golos em 8 jogos. O bom momento do avançado nórdico já fez com que fosse questionado sobre o seu futuro. Os adeptos são excepcionais. Em casa sentimos-nos próximos do primeiro ao último minuto. O meu futuro, primeiro a garantir a permanência do Verona depois falaremos sobre isso. Afirmou o jogador de 24 anos em entrevista à Gazeta de Elosport. Se de publica até a final da época o Verona tem direito à opção de compra do passe do jogador por 7 milhões de euros por 70% do passe. Mas Tengsert prefere não pensar muito nisso agora. Quando fui contratado o Verona fez-me sentir que me queria mesmo cá. Há um direito à opção mas ainda não é a altura para pensar no futuro. Primeiro temos de conquistar o maior número de pontos possível e salvar-nos o mais rapidamente apontou o avançado dinamarquês. Depois tem sido utilizado por Roger Schmidt no Benfica como ponta de lança. Tengsert confessa que prefere pisar outros terrenos deixando uma pequena farpa ao treinador alemão. O Mr. Zanetti apôs-me a jogar onde gosto como segundo avançado no apoio ao ponta de lança. Sinto-me bem com isso. Envolve-me mais no jogo e além disso preciso ter um avançado peso perto de mim. Como ao Esquera há um bom entendimento ajudamos-nos mutuamente. Ele faz o trabalho sujo lança-se nos duelos e eu posso ficar mais livre para ser incisivo entre linhas ou servir ao finalizar. Referiu a Casper Tengsert em entrevista à comunicação social italiana. Vamos aproveitar para fazer aqui uma atualização dos jogadores do Benfica que estiveram presentes nos jogos das seleções. No Stardembley, em desafio da terceira jornada do grupo B2 da Liga das Nações, Pavlidis visou na vitória helénica sobre a Inglaterra por 1-2. O avançado das águias que alinhou durante os 90 minutos inaugurou o marcador aos 49. Aos 83, Pavlidis repetiu a dose mas o gol foi invalidado por fora de jogo. Mas o avançado helénico voltou a balançar as redes aos 90 mais 4 dando a vitória à Grécia. Kokushu e Akturkoglu também atuaram de início ao serviço da Turquia contribuindo para a vitória 1-0 na recepção a Montenegro em jogo da terceira jornada do grupo B4 da Liga das Nações. O médio esteve em campo durante os 90 minutos e atirou uma bola oposta aos 55. Já o extremo foi substituído aos 68. Na defesa das redes da Ucrânia Turbine alinhou os 90 minutos no embate da terceira jornada do grupo B1 frente à Geórgia e que terminou com o triunfo 1-0 da formação ucraniana. Por sua vez, Alexander Baal alinhou de início na deslocação a Espanha e fez os 90 minutos na derrota por 1-0 na terceira jornada do grupo A4 da Liga das Nações. Leandro Barreiro foi titular e cumpriu os 90 minutos no empate 0-0 do Luxemburgo na Bulgária em partida da terceira jornada do grupo C3 da prova. Amdoni também surgiu no 11 inicial da sua sessão sendo substituído aos 70 na derrota por 2-0 da Suíça na visita à Sérvia na terceira jornada do grupo A4 da prova europeia. Já António Silva foi suplente não utilizado na vitória por um trecho de Portugal frente à Polónia em Varsóvia em jogo da terceira jornada do grupo A1 da Liga das Nações. Já Tomás Araújo ficou de fora das opções para o desafio. Na Venezuela, no Estádio Monumental Otamendi foi titular a tempo inteiro no empate 1 da Argentina. Neste jogo da 9ª jornada da fase do provamento para o Mundial de 2026 o capitão das águias marcou aos 13 minutos. Na fase de qualificação para a Cana de 2025 Cabo Aorreiro também esteve em evidência. Na terceira jornada do grupo L o lateral direito do Benfica completou os 90 minutos pelo Burkina Fass que venceu o Burundi por 4-1 tendo feito duas assistências aos 34 e 44 minutos. Samuel Soares foi titular na vitória da Seleção Nacional Sub-21 por um 3 na deslocação às Ilhas Faraóé em jogo da 9ª jornada do grupo E que garantiu então a qualificação dos Sub-21 portugueses para o Campeonato da Europa de 2025. André Gomes não fez parte das opções. Os emprestados Rafael Rodrigues 90 minutos em campo e Rigaraújo entrou em intervalo e Pedro Santos entre os 60 também jogaram. Já Martinette cedido pelo Benfica ao Rio Ave não saiu do banco suplentes. Scheldrup foi a titular e decisivo no empato a 1 entre a República da Irlanda e a Noruega ao apontar o gol que valeu 1 ponto à sua seleção no penúltimo minuto do período de descontes com um desvio ao segundo poste. O extremo foi substituído aos 90 mais 4 no duel referente à 9ª jornada do grupo A de qualificação para o Campeonato Europeu de Sub-21. Também João Rê que esteve em ação ao serviço do Sub-20 de Portugal foi titular no particular diante da Turquia em bate que a seleção Lusa venceu por 1-2 em Istambul aos 84 seu lugar a Ivan Lima avançado do pantel da equipa B. Vitória importante na estreia da Liga o Benfica entrou na nova edição do Campeonato Nacional de Futsal com uma vitória por 3-6 em casa do Lusitânio dos Açores equipa recém-promovida ao primeiro escalão o Benfica chegou à vantagem com um gol cedo o guarda-redes dos encarnados a Léo Guguel abriu o marcador aos 5 minutos mas os sassurianos empataram aos 10 por Enzo Faustino Jacaré aos 12 voltou a colocar as águias na frente contudo o gol de Sandro Silva aos 15 restabeleceu a igualdade antes do tempo de descanso o encontro chegou empatado a um intervalo mas na segunda parte Carlos Monteiro aos 23 e Xizcala aos 27 deixaram o Benfica com uma vantagem a dois golos Enzo Faustino ainda avisou aos 28 mas novos golos do Benfica através de Xizcala e Afonso Jus os dois ao minuto 34 garantiram o triunfo da equipa agora comandada pelo técnico brasileiro Cassiano Klein é mais um troféu para o Museu Cosmo Damião a equipa feminina Doca Patins do Benfica conquistou o terceiro troféu consecutivo da Elite Cup após vencer a Sanjoanense por 5-3 em partida que teve lugar no pavilhão multiusos de Odivelas Maria Sofia Silva foi a grande figura da partida ao apontar um at-trick neste encontro com golos aos 19 26 e 44 minutos Amine Blackman aos 48 e Marlene Souza aos 50 foram as autoras dos restantes golos encarnados Catarina Costa aos 33 e 37 e Joana Rodrigues aos 35 marcaram para a formação de São João da Madeira é um grande começo de temporada para o Benfica no Hóqueiro Patins feminino com a conquista de mais um troféu e esperemos que seja o começo de mais uma temporada com muitos títulos goleada no derby de Hóqueiro Patins o Benfica atruplou por completo o Sporting e venceu por 6-1 e garantiu a presença na final da Elite Cup as águias chegaram ao intervalo em vantagem por 1-0 mas acabaram por desenhar uma goleada no segundo tempo João Rodrigues aos 23 Pau Bargalho aos 31 e 48 Gonçalo Pinto aos 40 e Anil Roca aos 46 foram os marcadores de serviço lá do Benfica ao passo que Facundo Bridge aos 30 apontou o único tento do Sporting no pavilhão multiusos de Odivelas com este triunfo o Benfica garanta a final da Elite Cup que se disputa hoje as águias marcou o encontro com a Oliveirense que eliminou o Porto nas meias finais é mais uma vitória para o vôleibol o Benfica só me segue no campeonato nacional a formação encarnada venceu na visita ao Alain Alves por 0-3 em jogo da segunda jornada da primeira fase da competição em Gondomar a formação orientada por Marcel Matz não deu hipótese ao adversário e venceu com os parciais de 23-25 17-25 e 27-29 ainda assim o conjunto da casa vendeu cara à derrota principalmente no terceiro e último período com esta vitória o Benfica está na liderança do campeonato com 6 pontos com os mesmos que o Sporting que também venceu os dois primeiros jogos já no handball o Benfica assumiu a quarta vitória consecutiva no campeonato ao vencer sem contemplações o Águas Santas por 30-38 em jogo a contar para a oitava jornada da competição a formação orientada pelo espanhol Jota González chegou ao intervalo a vencer por 12-21 a formação Nortanha procurou reagir no segundo tempo mas o Benfica conseguiu somar mais um triunfo para o campeonato Sivan Valencia destacou-se com 8 gols pelo Benfica foi apoiado por Egon Anuzi 6 e Ander Seguier 5 com este resultado o Benfica soma 20 pontos e fica a 4 dos líderes de Sporting e Porto Amigo muito obrigado por teres ficado até ao fim deste vídeo participa nele deixando na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que tivemos a falar o que é que tu achas deste inesperado rumor de Rhys James no Benfica acreditas ou achas como eu que não passa de um rumor de mercado e acreditas que o Benfica vai conseguir segurar tanto carreiras como coxu até ao final da época estou muito curioso para saber a tua opinião deixa um gosto neste vídeo e subscreve o canal caso eu não não tenhas feito e deixa na caixa de comentários esta é a novidades das águias eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 minutos ao Benfica saudações Benficistas